Há quem promete pelo YouTube a liberação do 14º salário para segurados da Previdência Social, o que sequer foi aprovado pelo Congresso. A liberação do 14º salário para os segurados da Previdência Social. A matéria está mentindo? Você já viu ou nunca viu uma matéria prometendo? Já foi aprovado, veja datas, valores. Tem cidadãos que todos os dias publicam vídeos desse jeito e os coitados dos aposentados clicam, assistem e ficam e são enganados e adoecem e vão no banco e tiram extratos e me mandam esses extratos, coitados. Essas pessoas me mandam extratos. Hoje eu recebi um extrato do senhorzinho, um velhinho, como eu gosto de chamar, um velhinho, bem velhinho, semi-analfabeto, me disse que estava mandando por meio do neto dele o seu extrato, escreveu da seguinte forma. Professor, não é que o senhor tem razão? Eu fui lá hoje no banco, tirei meu strike e não tinha nada. Olha que dor no coração, o coitado ainda com dúvida. O convencimento, o poder de persuasão, a fala mansa. O comportamento estrategicamente agendrado no sentido de convencer em contrário essas pessoas os induzem a ter a coragem de ir aos bancos e tirar o extrato. Será que o professor Walton está falando? É mentira. Eu vou lá, vai que estará, coitado. E me mandou. Isso corta o coração. Isso magoa. Como que a pessoa tem coragem de fazer isso com a pessoa? Tem o meu vídeo, tem o artigo mais explicado do que esse, não existe. Já expliquei tudo sobre o projeto, a possibilidade ou não de aprovação. Enfim, expliquei orçamentária, adequação, inadequação. Expliquei o que é o processo legislativo, o que é os cumprimentos dos tetos financeiros. Enfim, expliquei tudo. Precisávamos estar aqui falando mais, depois de escrever um artigo que está sendo repercutido em todos os jornais. Não precisávamos. Mas eu tenho que vir aqui defender os aposentados e pensionistas. Não é nem de nenhuma causa, é contra mentiras, contra títulos mentirosos de senhoras que deveriam estar sim no YouTube fazendo qualquer tipo de outra coisa. Menos falando sobre direito previdenciário. E aí eu recebo mensagem de amigos. Walter, para, não precisa. Concorde com eles. Publique os vídeos também e coloca o título lá que saiu mesmo e deixe os aposentados que se... Eu não posso fazer isso. Não é da minha índole. Eu não fui criado assim. O primeiro calçado que eu usei, eu tinha 13 anos de idade. Eu vim conhecer televisão e eu tinha 16 anos de idade. Você sabe o que é isso? Talvez eu seja, pelo que eu sei e até onde sei, seja o único da minha família que tenha o ensino fundamental. Então, quando eu digo que tenho mais de seis faculdades, é de se orgulhar. Porque até onde eu sei, ninguém da minha família concluiu sequer o ensino fundamental. Sequer o ensino fundamental. Então, quando eu digo que tem seis faculdades de especialização aprovada em vários concursos públicos, é para proteger famílias como a minha, de enganação, de políticos sacanas, aproveitadores, safados. Pessoas que pretendem entrar na política já mentindo. Essa é a minha parte, é a minha contribuição. Se você acha que eu estou do lado errado, tudo bem. Pode continuar apoiando quem você quiser. Mas essa é a minha luta. E eu prometi em uma live que agora seria questão de honra não abandonar mais. E eu não vou abandonar. Baseado nessa premissa, nessa criação, nessa doutrina, nesse dogma que eu fui criado, não posso mais voltar atrás. Porque eu prometi para vocês em uma live que está gravado, que de agora para frente seria questão de honra. Não deixar você ser enganado. Você só será enganado se você quiser ou não assistir aos meus vídeos. E não é só sobre o 14º salário. É sobre quaisquer outros temas que digam respeito, que sejam direcionados para os aposentados e pensionistas. Seja em uma contratação fraudulenta envolvendo os seguros, seja em uma contratação aproveitadora com clausas leoninas, com letras pequenas, no sentido, iguais esses vídeos para enganar, ludribiar os aposentados. Eu vou estar vasculhando, prescrutando essas falhas desses aproveitadores para escrachá-los e desmascará-los no sentido de orientar os velhinhos, os idosos, semi-analfabetos, sim. A maioria é, sim, semi-analfabeto. Tem aposentado de pensionistas letrados, tem. Mas o IBGE me diz que mais de 98% dos aposentados do regime geral da Previdência Social são pessoas semi-analfabetas. Eu estava lendo hoje. Eu estava lendo hoje a informação absurda de que a maioria esmagadora, quase 25 milhões de beneficiários do INSS está, a matéria está aqui para quem quiser ver na revista Isto É, eu estava lendo, quase 25 milhões de beneficiários do INSS ganham apenas um salário mínimo. E todas essas pessoas que recebem um salário mínimo delas, 98% não sabem ler nem escrever dados do IBGE. Então, é para essas pessoas que eu estou aqui me manifestando. Se você acha que eu chamo os velhinhos de uma forma pejorativa e analfabetos, não é nenhum orgulho. É porque a minha família é assim, eu vim assim. Eu nasci daí. E contra essas pessoas aqui, ninguém vai fazer nada no sentido de tentar enganá-los. Se essa é a minha forma de lutar, é a possibilidade que eu tenho de lutar, de não deixá-los serem enganados, eu vou fazê-la. E só tem uma forma de vocês me pararem. Só tem essa forma que você pensou aí. É exatamente essa. Porque outra não adianta. Não adianta ameaça, processo, não adianta nada que você quiser fazer que vai me intimidar. Pura verdade, 14º salário não irá sair nunca. É óbvio que não, Pedro. É óbvio que não. Não há possibilidade jurídica financeira ou orçamentária. Isso foi uma ilusão que os políticos criaram. E aí eu vou esquecer aqui o pessoal que está envolvido. O projeto foi apadrinhado por um grupo que tem estratégias e pretensões políticas para ficar empurrando isso com a barriga e eles não caírem no esquecimento. E o ano que vem está todo mundo famoso, bem encaminhado politicamente. Não serão esquecidos porque, olha, eu estou em defesa dos aposentados. Defesa é uma ova. Esse próprio autor, próprio autor do projeto Pompeu de Matos, não sei o que, Silva, um monte aí, eles sabem que não há possibilidade de aprovação. O governo está passando a perna nos aposentados. O governo está dando um calote por meio da PEC do calote, a PEC dos precatórios. Repercuti aqui vários vídeos sobre a PEC dos precatórios. Se essa lei for sancionada pelo presidente da República, até ele estará mentindo. Será como a lei da renda básica, aprovada, sancionada, publicada em diário oficial desde 2004 e até hoje você não recebeu nada referente à renda básica. A renda universal, como queira chamar para conhecimento, tem uma lei de 2004. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, acabou de decidir, obrigando o presidente da República a cumprir essa lei. Então, se isso for aprovado, é para mais uma vez te enganar. E eu estou aqui para te alertar. Não há como efetuar o pagamento, infelizmente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto